Olá, escorpião! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu trago hoje uma mensagem especial de Natal. É uma leitura curtinha, 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 mas eu tenho certeza que você vai gostar, pois eu vou estar fazendo o fundo do meu coração, junto com a espiritualidade, diretamente para você. Referente ao propósito do canal, quando eu me propus abrir o canal, a minha intenção é o quê? Levar amor, levar esperança, levar uma palavra amiga, levar uma luz no fim do túnel, algum tipo de resposta que vocês precisam. Eu, junto com a espiritualidade, me propus a estar aqui, a estar à disposição dos nossos seres de luz para ser usada da melhor forma possível, usar o meu dom, a minha voz, as minhas mãos, a minha intuição para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, com palavras de conforto, palavras de carinho, palavras de dedicação, seja como for, né? Espalhar, espalhar, espalhar amor, um gesto de carinho, uma palavra de conforto, dar esperança às pessoas. Esse é o meu propósito e esse é o meu trabalho aqui no YouTube, né? Faz um tempão que eu estava querendo já conversar com vocês sobre isso, mas... Esse é o propósito do canal Bentarô, né? Trazer esperança a vocês. E... Gente, eu não possuo... Eu não... Como é que fala? Ai, vê se quando foge as palavras. Eu não adivinho nada. Não sou nenhum mago, não adivinho, não adivinho o número da loteria. Eu não faço magia. Eu não trago a pessoa em sete dias e muito menos 24 horas. O que eu trago pra vocês é basicamente o meu dom. Estou muito ligada com a espiritualidade e a minha intuição. E... A mágica tá aqui. Tarô. Amo. A mágica tá no tarô. Então... É... Só pra vocês saberem um pouquinho, né? O propósito do canal, o meu propósito, como que eu desejo trabalhar. Trabalhar com vocês, junto com a espiritualidade. É trazendo respostas. Trazendo uma palavra amiga, uma palavra de carinho, conforto. Sempre, sempre, sempre agradecendo. Eu tô aqui caminhando com vocês. Eu espero continuar com muito, muito, muito tempo. Não é algo que eu pretendo parar. Muito pelo contrário. Eu me propus a estar aqui, junto com a espiritualidade. Para ser usada, de alguma forma. E... Levar isso até vocês. Ok, meus amores? Então, ó. Gratidão infinita. Muita paz. Muita luz. Muita prosperidade na vida de vocês. Ó, as previsões referentes ao mês de dezembro já estão aqui no canal, tá? Corre. Se você não viu, veja. Tem a playlist dela todas aqui. Semana que vem, eu vou estar liberando aqui no canal um geralzão. Um resumão do que pode acontecer com você. Quais são as energias disponíveis aí para 2022. Para cada signo. Então, aguenta o coraçãozinho que vem muita coisa boa ainda. Eu pretendo parar lá para o dia 22. Retorno só no dia 4. Mas até lá, não se preocupe. Vai ter... Leitura. Vai ter previsões aqui disponíveis para vocês sempre. E essa mensagem é uma mensagem especial de Natal. Algo que vocês precisam ouvir, precisam saber. De repente, a resposta que você procura está aqui. E eu trago isso com o maior amor do mundo. Com muito carinho, com muita dedicação. Tá bom, meus amores? É isso. Ó. Eu vou utilizar o tarô de uma série. Aqui tem somente os arcanos maiores, as cartas da corte e os ases. Ok? Eu vou tirar apenas uma carta. Como eu disse, é uma leitura pequenininha, mas de grande conteúdo. De grande... De uma grande mensagem. Que é isso que eu pretendo passar para vocês neste Natal. Certo? Eu vou estar iniciando com uma mensagem especial. Que é um dos livrinhos que eu adoro. Que é do Lorival Lopes. Ele se chama Gotas de Esperança. Então, vamos lá, Scorpions. Espero só coisas boas. Boa sorte. Signo de escorpião. Só o ascendente Vênus e Júpiter. Uma mensagem do universo. Uma mensagem de espiritualidade para o signo de escorpião. Algo que o escorpião precisa saber. Precisa ouvir. Gratidão infinita. Agora, eu vou ler a número 5. Que diz o seguinte. Valorize a sua liberdade. Sinta, desça, desde agora. O prazer de ser livre. Olhe como é bela a liberdade. Dê graças a Deus pela sua. A tristeza é uma forma de escravidão. Você pode estar preso, sentir-se livre. Mas também pode estar livre e sentir-se escravo. Não se deixe penetrar em você. Cultive a alegria. Sinta a liberdade. Consulte a natureza. Aprecie os pássaros. Os cisnes deslizam sobre as águas. Vigie o uso de sua liberdade. Que ela não seja prisão para outrem. Ponha a benefício dos outros. Liberdade com responsabilidade. É Deus atuando na sua vida, escorpião. Linda mensagem, né? Espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. Para, pensa, reflete. De repente você consiga extrair algo positivo. Que você vai levar para a sua vida. Tá bom? Vamos lá? Escorpião. Mensagem de Natal. Mensagem especial. Sol, o Ascendente, Vênus e Júpiter. Escorpião. Gratidão, universo. Gratidão infinita. Desde já, eu já agradeço. Uma mensagem de fé, esperança, otimismo. para escorpião. Uma carta, por favor, tarô, para escorpião. O que vem na direção de escorpião? Algo que o escorpião precisa saber. Escorpião. O eremita. Adoro. No fundo do deck, nós temos um mais copas. De cara, vocês sabem que eu sou direta, né? O eremita. A carta para vocês. A carta do sábio, da sabedoria, da inteligência. De usar o discernimento a seu favor. O eremita, ele traz esse momento de instropecção. De você voltar-se para si, voltar-se para dentro. Reconhecer o teu valor. Reconhecer também as suas limitações. Sim, todos nós temos limitações. Eu também tenho. Mas, principalmente, a carta do eremita, ele traz uma mensagem para você, escorpião. Que é o de se valorizar. Valorize a si mesmo para você poder valorizar os outros. É o momento de aconchego. De ter um bom amigo. Para desabafar. Uma pessoa de confiança. O eremita pode ser um novo amigo. Ou um amigo que você já tenha, muito confiável e sábio. Não só pela idade, né? O eremita, ele sempre remete a uma pessoa mais velha. Que já trilhou muitos caminhos. Já passou por altos e baixos. Mas, antes de tudo, ele tem sabedoria. É uma energia vivida. Que traz uma bagagem emocional muito preciosa. Se for um amigo, é um grande amigo. É um sábio. É alguém que vai ter as palavras certas, na hora certas, para te auxiliar. Representa também, algum escorpião que pode estar sozinho, sozinha. Sentindo abandonado, abandonada. Mais fundo do deck. Olha o que eu tenho. Tem mais surpresas. Tem mais de copas. Esse momento de se sentir sozinho, abandonado, rejeitado, rejeitada. Isso vai passar. Pois tudo na vida é temporário. Não se apegue às crenças limitantes. O que foi providenciado para a tua vida, para suprir as suas necessidades sentimentais, foi preparado pelo divino Espírito Santo, por Deus. E ele tem, sim, uma pessoa que vai te valorizar, vai te dar carinho, vai te dar amor. Principalmente, alguém que vai querer andar contigo, nessa caminhada pela vida. Alguém que vai externar amor. Atrás desse ai de copas, eu tenho um rei de copas. Alguém sensível, dedicado, ele ou ela. Lembrando que tarou energia. Alguém que sabe profundamente expressar o seu amor, escorpião, para você. Porque você merece. Depois de um período de solidão, que você passou muito, muito tempo. Eu sinto que tem escorpiões aqui há cinco anos ou mais, sem ter uma pessoa de valor na vida. Que vai agregar valor, alguém de confiança. Alguém que você possa entregar o teu coração. Sem medo. Sem poupar palavras. Sem medir forças. Algo leve, tranquilo. Iluminado. E o grande sábio, ele traz uma energia igual a dele. Um coração sábio, inteligente, mais tranquilo, leve. Um amor de almas. Aqui eu tenho, ó. Um rei, o teu ai de copas. Deus te oferecendo amor, carinho, compreensão. Tudo que você não teve, você vai ter, porque você merece. Você, escorpião, é merecedor de ter amor. De ser reconhecido. Não só pelos seus parceiros, pelo seu parceiro ou parceira, mas pelo grupo, pela sociedade, pela vida, pelas pessoas que o cercam. Você é merecedor de felicidade, de ter reconhecimento. Acredite no teu potencial. Eu estou falando com um escorpião que sofreu muito na vida. Teve muitos desapontamentos. Muitos relacionamentos fracassados. Nada dava certo. Ia com um, ia com o outro. As coisas não evoluíram. Apesar de estar junto. Essa situação não evoluía para algo mais importante. Ficava ali. Na superfície. No namoro, vamos dizer assim. E não passava disso. É hora também de limpar mágoas do passado. Refletir sobre os erros cometidos para não cometer novamente. Refletir com o coração. Aceitar o que não deu certo. E deixar fluir. Deixar ir. Agora eu falo, ó. Rei de copas. Eu tenho um cavaleiro de espadas. E nada mais. A estrela. Esse rei de copas. Que no caso é amor para você. Alguém que vai te fazer feliz. É enviado por Deus. Pela espiritualidade. Pelo divino Espírito Santo. Vem com muita rapidez. Sabe por quê? Porque você tem pressa de ser feliz. E Deus sabe disso. A espiritualidade sabe disso. Energia de aquário. Gêmeos, Libra, Aquário. Eu tenho um cavaleiro de espadas e a estrela. Uma carta de cura. De desejos atendidos. De sorte. Sorte de encontrar um amor bom para a vida. Alguém que vai querer construir algo com você. Algo importante. Constituir família. Isso é importante. Nos dias de hoje isso é muito importante. A estrela vem trazendo essa cura. Dessa solidão que você passou. Desses relacionamentos anteriores. Fracassados. Tóxicos. Que não deram certo. A estrela vem no jogo. Curando. Todas essas desilusões. E trazendo esse renovo. Trazendo essa nova oferta. Trazendo esse aiz de copas. Trazendo felicidade, amor, carinho, compreensão. Escorpião. Escorpião. É alguém que vai querer caminhar com você por toda a vida. Por toda a vida. É um rei, né? É um rei. A altura dos 30 anos. Acima. Alguém aí que já tem uma bagagem de vida bem significante também. Tem uma energia de virgem e aquário. Esse rei de copas tem sede de amar, sede de viver, sede de ser feliz. Assim como você. Então, não fique triste. A tua tristeza é temporário. O que vem no teu caminho é só amor, compreensão. Um amor genuíno, um amor puro. É hora de limpar as mágoas, sacudir a poeira, ser perseverante, confiar na espiritualidade. Que vem algo muito melhor, muito maior. Algo que você nem sonha, nem espera para acontecer na tua vida. Só confia, porque o teu Deus não falha, ele não falha jamais. E o que você pediu em oração, em segredo, no teu silêncio, no teu íntimo, foi atendido. Foi atendido, está prestes a ser revelado para você, em breve. Precisa ter mais um pouquinho de paciência. Porque é teu, tá guardado, ninguém tira. Alguém que vai trazer... Alguém que vai trazer... Como é a palavra? Vivei-se, viva... Vai te deixar vivo, viva, mulher. Pode ser um homem também, né? Vai te deixar... Entende? Vai te acender, alguém que vai te acender. Estou vendo você rindo aí do outro lado. Sorrisão, abrindo. Ai, que lindo isso aí. É assim que eu quero ver vocês. Alguém que vai te acender como o sol. Vai colocar brilho nos teus olhos. Vai te deixar feliz. Eu tenho um rei de paus, entusiasmo. E eu tenho um cavaleiro de copas. A tua oferta está chegando, escorpião. E atrás do cavaleiro de copas, eu tenho a morte. A energia de vocês. Morte e renascimento. Escorpião aqui está renascendo para o amor. Está limpando as mágoas. Todas as mágoas. Nesse final de ano, nesse Natal. Até dia 5 de janeiro. Está limpando todas as mágoas. E se abrindo para o novo. Se dando uma chance. Se permitindo amar de novo. Se permitindo sonhar com esse amor. Depois da morte, eu tenho a espada da justiça. Do triunfo. A tua conquista é tua. E de ninguém mais. Está vindo no teu caminho. Só confia. Confia no plano divino. Confia em Deus. E essa pessoa chega. Ele ou ela chega no teu caminho. Para te acender. Elevar a tua vibração. Como eu disse. É um as de copas. Ninguém brinca com as de copas. Você tem dois ases aqui. O as de espadas. Limpando tudo o que é de ruim da tua vida. E te trazendo vitória. E o as de copas. Trazendo um amor. Um amor de verdade. Não é isso que você teve até agora, não. Um amor de verdade. Algo que vai te acender. Te trazer alegria. Prosperidade. Tá bom, meus amores? Espero que você tenha gostado da tua mensagem especial de Natal. Fiquem com Deus. Um feliz tudo. E até semana que vem. Um beijo no coração. Fui.